Música Salve galera do ViniBui, tô aqui com a Lua Oi gente E aí pessoal, a gente jogou o jogo do Round 6 da nova série Que tá sendo febre pelo mundo aí, tá assistindo, todo mundo tá gostando da batatinha frita A Arlequina vai jogar novamente com a gente, tá certo? Foi postada aí a semana, quem viu, a gente postou esse jogo com a Arlequina Mas só tem os três primeiros dias, né, os três primeiros rounds Faltavam mais três no caso Agora tem todos É, agora tem todos Só não sei se a gente vai conseguir chegar até o final, né Vamos ver, vamos ver Comenta aí pessoal, se vocês acham que a gente vai ganhar E pra quem você está torcendo, pra mim, pra Arlequina Ou pros dois, né, não sei se dá pros dois ganharem Tá, começou, começou Ela falou batatinha frita, um, dois, três, um, calma Tá, parou Pessoal, quem não entende esse jogo aí é o seguinte Ó, já morreu, um, dois, tem uns três ali Tá aí, agora, agora Você tem que andar quando ela tá falando Ah, parou O green light Green light, no caso Que é batatinha frita Green light Só que nesse aí é green light, no caso, né Que é luz verde, né Entendi Mas é, o jogo é assim, né Quando ela vira, ó, agora Quando ficou vermelho Tem que ficar parada até ela falar Não, ó Eita, tem gente A galera tá se mexendo, né O povo tá se mexendo e tá caindo Se eu estivesse jogando, eu ia ficar parada igual uma estátua Não, mas tem que andar Porque tem que chegar lá no final pra poder ganhar a lua E tem tempo ali em cima São só dois minutinhos Cadê a Arlen, que não tá aqui atrás, ó Atravessando Ah, ela tá bem atrás Não sei se ela vai conseguir Eu acho que muita gente vai conseguir Ó, quantos tem ali, já Já passou um, dois Já passou uns dez ali, ó Ah, tomara que todo mundo vença, gente Eu tenho pena de todo mundo Não, mas Tô sendo pra todo mundo Não sei se pode todo mundo ganhar, pessoal Vamos ver até o final, né Acompanha aí pra ver como é Eu tô se mexendo Por que ele não morreu? Quando Eu acho que eles estão fazendo Eu acho que é algum bug Eu acho que é algum bug Só pode Tá, tô quase conseguindo, pessoal Cheguei bem pertinho aqui, ó Mais um Isso, mais um Agora eu vou Pronto Vem, Alequina Vem, Alequina Ufa! Passamos Uma hora depois Tá, pessoal Passamos o primeiro round Uma primeira brincadeira No caso, cada round É uma brincadeira, né A segunda eu sei qual é É a dos biscoitos É, dos biscoitos Agora vai ser Vamos ver aqui, ó Quantas pessoas ficaram vivas Essas aqui foram aqui Se conseguiram fazer Foram muitas, hein Essa do biscoito já é mais difícil, eu acho Daqui a pouco a gente vê Quantos tem, hein Começou com 60 Ah, eu tenho Foi um círculo Tá, vamos lá Qual será que foi o da Alequina? Não sei Quais são os objetos que tem? Tem ciclo Tem guarda-chuva Tem... Eu errei, eu errei Calma, calma Caramba, pessoal Tá quase quebrando Foi por pouco, hein Tá, calma, calma, calma Vai, vai, consegui Caramba, foi por pouquinho agora Tem triângulo Tem guarda-chuva Tem círculo E tem quadrado, eu acho Não sei se tem mais ou menos É, acho que tem um losangozinho Não sei Não, são três mesmo São três Não, é guarda-chuva Bola E triângulo Ah, então tá Só são esses três Tá bom É Então, o nosso foi bola Não sei qual foi o da Alequina, pessoal Vamos aí esperar Perguntei pra ela aqui Qual foi o seu, a Alequina? Vamos ver se ela responde Ela tá ali, ó Tá três pontinhas, não falou? Não sei Tá, vamos ver qual é o próximo round A próxima brincadeira, né? Cada round é uma brincadeira diferente E que a gente tem que sobreviver Tá, a gente tem que ir pra porta agora, eu acho Pra ir pro próximo A Alequina tá parada Bora, Alequina, vem Tá meio perdida a Alequina, gente Coitada Cuchilou Acho que vai começar Deu zero ali Vai começar Acabou o tempo Vamos lá, pessoal Ah, não Já sei o que é A gente vai ter que sobreviver No dormitório O triângulo Ela respondeu O triângulo, o triângulo Do nada Ela aqui não mandou Que foi o triângulo dela Eu sei que foi isso O que? Ela não respondeu você antes Que ela não sabia Que era essa fase De um derrotar o outro Aí ela falou isso Pra você não derrotar ela Ai, eu tô morrendo Alguém bateu nela Galera Pra quem não tá entendendo Essa aqui é a parte Do dormitório, tá certo? E tem uma noite Que no dormitório Eles brigam E aí pra ver Quem sobrevive, tá certo? Tem que estar eliminando Os jogadores É, eu não vou fazer isso Eu vou tentar só escapar Porque, pessoal Eu não vou estar Batendo nos outros Duas horas depois Tá Tá terminando aqui o tempo É... 3, 2, 1 Além de você sobreviver Amém Conseguimos A Arlen ainda tá com pouca vida Mas ela conseguiu sobreviver também E agora? Qual será que é? Não sei Vamos pro próximo Agora já foi Do biscoito Ah, esse aqui é o da corda Como é o nome disso aqui? Cabo de guerra Cabo de guerra Toda vez eu esqueço O pior é que vai ser na sorte, né? Porque... Não, é na força Mas eu tô vendo O nosso time foi na sorte Eu não sei se o povo do meu time é morto Mas olha, você ficou no time da Alequina Pelo menos É, e a Alequina sabe que é forte É, então acho que vai dar São dois fortes no mesmo time Eu sou forte? É, né? Ah, eu me chamo de forte aí, galera Comentar se vocês acham Eu e a Alequina fortes, hein? Vamos lá Espero que no outro time não esteja pessoas fortes, né? Acho que não A gente vai ter que fazer Eu não sei nem como é que vai ir pra ganhar isso, hein? Eu acho que tem que apertar alguma coisa quando começar São três, quatro, cinco São seis ou sete aqui Ah, tá A gente tem que apertar no nome, Poo É, esse nome que é de puxar, eu acho, né? É, se é Poo é puxar Tá, pessoal, a gente tem que sair acertando esse nome o mais rápido possível E a maior quantidade de vezes possível Aperta a Vini, aperta a Vini Eu espero que os outros também esteja apertando, hein? Porque se não tiverem... Ó, a gente tá se aproximando Quem chegar lá no meio, perde Acaba caindo lá embaixo Vai vindo, vai vindo Vocês estão ganhando, eu acho Será? Eu tô achando Vocês estão puxando, vocês estão ganhando, certeza Ah, caiu Caiu, vai, vai, vai Agora é a hora Puxa, 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 puxa Vai, 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 vai cair Conseguimos, hein? Caramba Essa foi boa que tava eu e Arlequina, então Onde ficaram poucas pessoas Sete? Eu acho que tem uns sessenta, só tem sete agora Só o nosso time sobrou, né? São os melhores Caramba, de uns sessenta, galera, só tem sete E agora a gente vai ver como é que vai ser o próximo lado Tem eu, a Isa, a Samarita Quem é essa aqui? O Louie O Louie Isso é a Isabela? Acho que é a Isabela E a Arlequina Vamos pro próximo Tá a próxima brincadeirinha, né? Ai, tô nervosa Qual será a próxima, hein? Não sei, não sei Tá, galera Esse aqui é o seguinte Eu vou explicar pra vocês, já sei É das bolinhas de gude Quem já brincou de bolinha de gude aí? Quem não sabe Vai ver nos comentários aí o que é Mas nunca, nunca brinquei Tá, é o seguinte O, o, o O jogo vai dizer Que é pra gente acertar Se vai ser pá ou ímpar Tá certo? E aí eles vão lançar As bolinhas de gude Por exemplo A gente vai dizer pá Aí eles vão dizer Que se colocaram três ou quatro Por exemplo Se for três é ímpar Se for quatro é pá Entendi Eles vão colocar um número aleatório De bolinhas E você tem que acertar Se é pá ou ímpar Isso aí Vamos lá, pessoal E a gente Vai começar falando o que assim? Eu acho que ímpar Ímpar? É, é em inglês, né? Eu vou ter... É ODD E é heaven É heaven Eu acho que é heaven Que se fala isso Tá É pá ou ímpar aqui, ó Vamos lá Eu vou botar aqui é heaven Vamos ver Heaven é pá ou ímpar? Não sei Ah, coisa boa Vamos descobrir agora Vamos descobrir agora É ímpar Não, as bolas são ímpar Vamos ver se você acertou Se você errou Ímpar é ODD Eu botei pá É heaven pá Eu errei Então você perdeu Eu errei Perdi três Você falou que ia botar ímpar Ele botou pá Eu não sabia qual era Agora você já sabe Pelo menos aí Roblox é cultura É isso aí E aí eu coloco o pá ou ímpar Botei pá de novo Botei pá de novo O outro foi ímpar Com certeza, né, gente? Tá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Quantas bolinhas Vamos ver Dois Aê Então você ganhou duas Ganhei duas Ganhei as duas, né Ok E acertei, né Tem que acertar E quando acerta ganha O número que eles colocaram, né De bolinhas Vamos pra a próxima Então esse é o terceiro É, vamos lá Pessoal E aí, Lô, bota o código Botei pá de novo De novo, Vini Ninguém escutou Eu quis arriscar Eu quis arriscar Eu acho que vai dar bom, Lô Confia Vai dar bom, vai dar bom Deu ruim Ai, eu perdi três Acho que ele falou lá na frente E aí, eu boto ímpar agora, Lô Toda vez eu boto pá Bota ímpar, tá Botei ímpar Toda vez eu boto pá Vamos botar ímpar, pessoal Vamos ver quantas bolinhas de gudo Eles vão mandar, hein Ó, a Arlequina tá ali ainda Então Então ela não perdeu É pá, Vini Tu errou Tu vai perder quatro Quando é pra eu botar o pá E vem ímpar Quando é batu ímpar Já perdeu alguém? Perdeu uma pessoa só Só perdeu uma Já tem Não, duas Tem cinco, né Ah, eram sete Eram sete, ó Já perderam duas Eu vi agora Éramos sete Ó, eu ganhei, ganhei Acabou o jogo? Já passou vários rounds E eu ganhei Que bom Ufa Conseguimos passar de mais uma brincadeirinha E agora, se eu não me engano É o último jogo, né É Pra quem não conhece Esse que não assistiu Quem não conhece Cada round é um jogo É uma brincadeirinha, né É o round cinco agora É, agora vamos pro cinco, é Caramba, pessoal É Esse aqui é bem difícil, hein Na verdade não é um parkour Esse aqui é o seguinte, pessoal Esse vidro, ele quebra Então a gente tem que acertar o certo Tem um que quebra E tem um que não quebra Isso A gente tem que pular até o outro lado Mas e se eu cair ali? É um parkour também Aí já era Bom, já é A gente tem que ser um parkour Coloquei aqui A gente tem que ser um parkour Primeiro Pra as meninas irem na frente E eu saber qual é o que quebra E o que não quebra, né, pessoal Concluindo, galera A gente Vamos fazer o seguinte Vamos esperar Pra ver se alguém vai na frente A Requinha disse que vai ali Ela é muito corajosa, né Mas se errar já era Se errar cai Por isso que eu quero Tem dois minutos ali em cima E aí Eu vou esperar pra ver Se alguém vai na frente, né Lógico Vamos lá Vamos ver se alguém vai na frente Por favor Ainda mudou ali Até parece É que eu tenho que Ajudamos a ir na frente Tá, vamos lá E aí Vamos tirar do pão aí Pra eu colocar aqui, pessoal Então Mas foi Ele pana foi Ele pana foi Carajoso Caramba Foram dois na frente ali, ó Então a gente já sabe Que o primeiro é o da esquerda, hein Tá No primeiro a gente vai Pra pela esquerda Tá Pode ir na frente, hein Pode continuar se quiser Eita Já sabemos dois, galera Tá A gente já sabe quais são esses dois, hein Agora Ah, ele caiu Então é por aqui Ah, deu pena dele, pessoal Ele foi na frente de todo mundo e caiu É, ele foi na frente e acabou caindo, né Ele que descobriu todos, né Ele acertou os dois primeiros E no terceiro errou Ele foi muito corajoso No caso, eram tudo unirretas só Era E acabou Só sobraram quatro Para o último round O último joguinho Sobraram apenas quatro Ou seja Você vai contra a Lequina agora? É Vamos ver, né Pode ser que você sobreviveu E ela não sei Ah, não Acho que só sobreviveu em um, hein Só vai ter um ganhador, pessoal E aí, quem será? Caramba Mais de 60, sei lá 100 Sobrou eu e a Lequina Já são vitoriosos Já são vitoriosos Só de chegar no final Isso mesmo Vamos lá, pessoal Esse é o jogo da Lula Esse jogo se chama O jogo da Lula E é o seguinte Tem que empurrar o outro Para fora Dessa parte que está Dessa parte que a gente está dentro, né Em branco Desse campo Desse campo Boa, Lula E a bonequinha está lá Olhando vocês, hein É, vamos lá Vai começar Caraca, o cadeirão Deve empurrar a menina ali O cadeirão até é boa, hein, galera Ele é o melhor, olha só É porque ele tem facilidade Por causa das rodas Que deslizam Coitado Caralho Ixi, quase que ele me tira também Caraca, ele é muito bom no jogo Tem que ter cuidado com ele Ele é o mais forte Eu achei Caramba, é só para disfarçar Ele é o mais forte de todos Caramba, ele é o melhor Ele é o melhor Cuidado, Vini Cuidado, a Lequina É, vamos pôr Eu vou pôr ele aqui, tome Eita A Lequina A Lequina vai contra ele também Tá vocês dois contra ele É, eu vou fazer isso também, né No final eu vou contra a Lequina Afinal vocês são amigos, né É, eu vou deixar ela para o final Toma Calma Vai a Lequina Vai a Lequina na frente Caramba, tá muito desfrutado Ai Ixi, quase que ela saiu Quase foi para o bolo Ixi, quase que o Caio também Olha, ele tá Mas ele tá com a metade da vida O problema é que eu não sei Quanto eu tô de vida Não aparece o meu É, o da Lequina tá bom pelo menos Ela tá muito mais Ixi, quase que o Caio Tá, calma Não aparece o seu para ser surpresa Você vai perder já é Você vai ficar no meio Sempre tentar ficar no meio Porque se chegar na pontinha E foi empurrado Pessoa morre, hein Ixi, quase que ele saiu Quase Dei outra Ele tava quase morrendo Opa, dei outra Ih, então foi muito pouco Ah não, a Lequina saiu Não, a Lequina Só mais um Só mais um Eu tiro ele Agora, agora Ganhei Ganhei Milhões e oitocentos milhões De Eu não sei que dinheiro é esse No caso no Roblox é Sete mil e oitocentos Parabéns, Vinho Você arrasou E galera Consegui ganhar O Round 6 Eu cheguei A gente podia fazer Round 6 Contra os inscritos Uma sala só Ia ser muito legal Ia ser legal Comentar se vocês Iriam gostar dessa ideia Pessoal É isso aí Ganhei Pela primeira vez Foi muito difícil Que eram muitos participantes Mas deu certo Então é isso aí galera Vou colocar na descrição Esse jogo Se vocês gostaram Se inscreve no canal Deixa muito like Beijão Muito pra vocês Valeu Fui Se inscreve no canal